Minha cidade toda se inventou O que você pedir, eu lhe vou Seja você quem for, seja o que Deus quiser Seja você quem for, seja o que Deus quiser O velho fraco se esqueceu no cansaço e pensou Que ainda era moça pra sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu A lua cheia que vivi e escondida surgiu Minha cidade toda se inventou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Tem dias que a gente se sente como quem partiu Ou morreu A gente estancou de repente Ou foi um dentão que cresceu A gente quer ter voz ativa no nosso destino Mandar Mas eis que chega a roda Viva e carrego o destino Pra lá Roda o mundo, roda gigante Roda o voinho, roda peão O tempo vai rodar no instante Nas rodas do meu coração Roda o mundo, roda gigante Roda o voinho, roda peão O tempo rodou no instante Nas rodas do meu coração Não chore ainda não Que eu tenho um violão E nós vamos cantar Felicidade aqui Pode passar e ouvir E se ela for de samba De querer ficar Seu padre toca o sino Que é pra todo mundo saber Que a noite é criança Que o samba é menino Que a dor é tão velha Que pode morrer Olê, 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 olá De samba de sobra Quem sabe sambar Que entre na roda Que mostra o gingado Mas muito cuidado Não vale chorar Vem e passa Deus sofreu Se todo mundo sambasse Seria tão fácil Viver Vem e passa Deus sofreu Se todo mundo sambasse Seria tão fácil Se todo mundo sambasse Seria tão fácil Viver Se todo mundo sambasse Seria tão fácil Viver Se todo mundo sambasse 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 Obrigado.